Artes Marciais, Treinamentos Funcionais e Qualidade de Vida Tudu Up visitou o Dojo Kitau Aikido em Técnicas e Infraestrutura Fundada em 1999, a Dojo Kitau Aikido é referência em Americana e Região em Infraestrutura, Artes Marciais, Treinamentos Funcionais e Qualidade de Vida São 4 andares reunindo tatames, recepção, vestiários, localização privilegiada e maior comodidade para os alunos Treinos personalizados com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada São técnicas em Aikido, Karate, Pilates, Treinamento Funcional e muito mais Turmas especiais com crianças a partir de 4 anos de idade Dojo Aikido Kitau, Equilíbrio Físico, Mental e Bem-Estar O Dojo Kitau trabalha com bastante caráter mais familiar A gente tem os pacotes familiares, onde o filho treina no andar do meio Enquanto o pai está fazendo ou pilates no andar de cima ou funcional no andar de baixo Então esse é o diferencial da gente, atender a família mesmo As técnicas que são oferecidas aqui As modalidades a gente acaba fazendo o Karate, o adulto, o infantil O Aikido, o adulto, o infantil O Muay Thai, o Pilates e o Treinamento Funcional Os professores aqui são todos, tem formação acadêmica, tem pós-graduação São todos filiados a algumas organizações muito importantes Como o Aikido é filiado a Aikido Sansuikai International O Karate é a CBKI E o Muay Thai é o Mestre Prando que está aqui na cidade desde 1991 O lançamento da centésima décima sétima festa de Santo Antônio Promovida pela Basílica de Santo Antônio Aconteceu no salão de festa totalmente revitalizado O tradicional evento, em homenagem ao padroeiro da cidade Acontece em dez noites seguidas A festa de Santo Antônio nesse ano vai seguir um apelo muito bonito De confraternização, de celebração da vida São 117 anos de uma história muito forte Que está representada na nossa Basílica Prova disso é o novo salão que nós estamos entregando aqui Com a construção dos banheiros Com a revitalização toda Além do entorno da nossa Basílica de Santo Antônio Com o portal de acolhida ao nosso solo pontifício E a renda, Wagner, dessa festa também Que será destinada às obras de restauro da Igreja Matriz de Americana Além de parte da renda, ser destinada também ao Hospital Boldrine E a pastoral da criança aqui da nossa cidade Música Esse dia 13, além do dia muito especial com o nosso padroeiro Santo Antônio Vai ser um marco para a nossa Americana E que ela vai ser o berço, o primeiro ponto da Rota da Luz De informações, de divulgação, de interação com a comunidade da Rota da Luz E que realmente essa luz, como a gente fala, que é essa bênção, que é essa fé Daqui ela vai se espalhar para vários pontos do Brasil e já de outros países Então realmente vai ser um dia histórico e muito especial Eu acho que para a Americana, para a gente que estiver participando Para todos que participarem conosco E para ser lembrado sempre Hoje a festa cresceu, se modernizou Hoje passam pela festa de Santo Antônio Aproximadamente 10 mil pessoas por dia Na sua média Ela tem três ambientes Conta com grandes veículos de comunicação E com isso, acaba atraindo mais gente Hoje ela tem dois apelos principais Que primeiro é um apelo ambiental Todo lixo, ele é separado por uma equipe E essa renda é revertida para pastoral da criança de Americana Então ela tem um apelo também social Um pilar, uma sustentação social Além do Hospital Boldrini Que esse ano recebe uma parte do lucro da festa Uma outra novidade também esse ano É que nós contamos agora com o AVCB Que é o Alvará do Corpo de Bombeiro Com isso nós temos mais segurança na festa Todo o gás encanado Toda a parte de extintores apostos Temos cursos de brigada Enfim, toda a parte de segurança da festa Está sendo cuidado Para os nossos convidados terem o maior conforto Maior comodidade na festa Música Música Radiando a alegria de viver E rodeada de muitos amigos Patrícia Alba A parte comemorou o aniversário com muita animação No Vila Escambu Em plena Segunda dos Amigos Música Julinho A Segunda dos Amigos veio para ficar, né? Veio, veio para ficar Projetinho inicial aí para poucos amigos A coisa cresceu, né Wagner? Cresceu demais Mas veio para ficar E já vamos agora entrar julho As férias da faculdade Muitos universitários procurando a gente Se realmente vai ter na segunda Então é isso Vai ter sim Agora é Antigamente era o TST, né? Toda segunda tem Agora não É SDA Que agora é o churrasco dos amigos Segunda dos amigos O Underbordes Que é o residente da casa Ele faz Ele toca a primeira hora dele De pop, rock Depois ele entra com o sertanejo Da atualidade Depois ele entra na música Raiz Mas tem novidade aí Para o mês de julho Para a gente trazer uma dupla diferente E fazer um evento maior Hoje, completando mais um ano de vida Acho que a gente tem que agradecer a Deus Por mais um dia Por mais um ano Pelos amigos que a gente tem Pela família que a gente tem Pelas oportunidades que a gente tem na vida E comemorando, é claro No Vila Escambu Que é a minha casa Que é a casa de todos os amigos E nessa segunda-feira Chuvosa, mas maravilhosa Porque a gente fez aqui dentro Ficou um calor O manto está todo mundo com calor Está uma delícia Maravilhoso Maravilhoso Júlia Marinho e Rafael Remédio Subiram ao altar ao cair da noite Com cerimônia emocionante E recepção animada Tendo como cenário O Vila Harmonia em Nova Odessa É muito legal a gente conseguir reunir todo mundo Tanta gente veio muito de longe Muitas pessoas vieram de outro lugar Então a gente está muito feliz De reunir tanta gente querida hoje E como que fica o noivo no altar? Deu aquela tremida? Como que foi? Sempre fica, né? É, a gente fica nervoso Mas deu tudo certo, graças a Deus Agora fala pra gente um pouquinho Todo mundo quer saber do vestido da noiva Quem fez foi o estilista Marco Navarro de Araras Que é a cidade do noivo E na verdade ele é todo em renda com pérola E depois ele ainda tem uma surpresa na hora da balada Agora como que é assim Curtir esse momento tão especial com os amigos A gente viu que a festa está super vibrante e tudo mais É a melhor coisa, né? A gente reunir gente de cidade diferente É super legal pra gente aqui poder compartilhar a felicidade nossa com todo mundo aqui Então a gente está muito feliz Estou muito feliz, realizada Eu não tenho nem palavras pra dizer Porque é muita emoção, sabe? Foi tudo que eu sonhei Planejamos um ano e meio O casamento da minha filha Consegui realizar Maravilhoso São três filhas, né? E essa é a raspinha de tacho É a menor Então a emoção está sendo muito grande Entregar E sei que está entregando pra um genro Maravilhoso Então a felicidade está completa Foi muito, muito, muito maravilhoso No mês dos namorados Uma edição especial do Upsosite Para a data apaixonada A empresária Gabriela Zancopé E o vereador Rafael Macris Encapa e recheio Da edição No ensaio fotográfico Bem especial Eu acho que quando nós fazemos um retrato O retrato tem a função de mostrar O que realmente é a pessoa A realidade Então nós fizemos uma maquiagem leve Que já é um estilo nosso de trabalho Fizemos um cabelo mais espojado nela Nele eu fiz uma maquiagem corretiva masculina Para ficar bonito Na foto Não precisar de retoque Então a proposta foi essa Mostrar ele como são E ela como mulher Dar uma valorizada Dar um up Levantar a autoestima Para que a pessoa se sinta bem Ao ser fotografada Gabi fala para a gente Qual que está sendo a expectativa Para esse dia dos namorados O primeiro dia dos namorados E vocês juntos A expectativa é muito boa Principalmente os primeiros anos É muita paixão É gostoso passar junto E acho que a gente Se dá muito bem Então É uma expectativa de esperança De amor De Pega um pouco de conquista Da gente estar junto É gostoso O que você tem a dizer, Rafael? É muito bom Muito feliz Por estar passando o primeiro dia dos namorados Junto com ela Mais ou menos há um ano atrás Que a gente ficou a primeira vez Mas estamos namorando Só há sete meses Então Primeiro dia dos namorados A gente nunca esquece Assim como o primeiro beijo Primeiro encontro Então o primeiro dia dos namorados Vai ser bastante especial O que foi para vocês Fazerem essa sessão fotográfica Aqui para a gente Do Tudo Ano? É divertido, né? Sai um pouco da nossa rotina Ele até está mais acostumado Com fotos Essas coisas Eu já fiz alguma coisa Mas junto É engraçado para a gente É gostoso É legal Foi divertido também Passar uma manhã aqui Com todos vocês É muito gratificante Para a gente E sair um pouco da rotina Que nem a Gabi falou É gostoso Para dar uma descontraída Nessa correria tão grande Que a gente vive, né? Que a gente vive em um pouco da rotina Que a gente vive em um pouco da rotina Que a gente vive em um pouco da rotina Que a gente vive em um pouco da rotina Que a gente vive em um pouco da rotina